Quero sangue novo, pra fazer minha vida, num caminho novo, vou fazer minha vida, yeh. Quero sangue novo, pra fazer minha vida, num caminho novo, vou fazer minha vida, yeh. Quando agarramos na cultura, se calhar estamos a falar de pessoas que criam juntas e de pessoas que conseguem construir alguma coisa, que não estamos a falar necessariamente de um país inteiro a querer falar, a dizer a mesma coisa e a ter a mesma ideia. Então, aquilo que já acontece na cultura, acho que acaba por estar sempre um bocadinho à frente depois da intelectualização social do que está a acontecer. Então, no fundo, eu acho que o que está a acontecer é que a música e a cultura e a literatura e tudo isso acaba por estar a apontar uma direção que eu acho que eventualmente aquilo que é Portugal socialmente vai acabar por chegar também. e, obviamente, passa sempre por uma fase de dores de crescimento e por uma fase de encontrar uma série de problemas que, espero eu, consigam ser ultrapassados e que se consiga passar em frente e que se consiga continuar em frente. Porque existem muitos problemas, desde a educação até uma série de outras questões que são futrais que têm de mudar na forma como nos sentimos portugueses. Eu acho que há muita coisa para acrescentar ainda, há muita coisa para dinamizar muitas boas ideias musicais que ainda podem revolucionar imenso as cenas musicais todas do mundo fora, a pop mundial, como está a acontecer, por exemplo, neste momento com música latina que já entrou completamente na pop mundial ou como está a acontecer, mesmo em português, por exemplo, com uma cantora como a Anitta que já entrou também completamente naquilo que é o formato pop mundial e isso para mim é muito interessante e é um caminho ainda por traçar-me que é super emocionante. É um bocadinho aquele clichê, acho que todos os países gostam de olhar para si próprios e pensarem que recebem bem. Acho que recebem bem, sim, é verdade, mas acho que agora o importante também é autoanálise e perceber uma série de questões e evoluir uma série de questões e acho que conseguir fazê-lo através da música, da cultura, de tudo isto, acho que é um passo muito importante. Legendas por TIAGO ANDERSON